O deputado Volney Weber, da Comissão de Trabalho, deputado Sopelso da Comissão de Trabalho, a deputada Paulinha, que representa, aliás não representa, foi escolhida no lugar do deputado Mocelin, e temos aqui também o deputado Frigo. Me cabe como o mais antigo, o mais excelente, coordenar esta reunião, que vamos fazer a escolha do presidente e do relator desta comissão, que deve tratar dos assuntos de comissão mista, constituída pela Ata da Presidência nº 27, de 6 de maio de 2021, alterada pelo ato da Presidência, da Presidência 034, DL, de 29 de junho de 2021, que tem como objetivo propor ao Poder Executivo Estadual o plano de cargos e salários de carreira de vencimento da carreira de praça militar no estado de Santa Catarina e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Abro, então, aqui nesse momento, com a concordância, vendo o quórum legal, a deputada Paulinha está online, ou o deputado Frigo está representando a deputada Paulinha? Não, a deputada Paulinha está online? Está online. Então, abro, nesse momento, o tempo para inscrição dos cargos de presidente, vice-presidente e relator desta comissão. Deputados, concordo que seja assim. Então, está aberto o prazo para a inscrição dos cargos de presidente, de vice-presidente e de relator desta comissão. Tem cinco minutos para discutir, para encaminhar, o tempo que for necessário. Está livre a palavra. Presidente, você só quer a sua palavra, por favor. Vossa Excelência, está com a palavra o deputado Sargento Lima. Eu gostaria de agradecer ao senhor e dizer que, dentro do militarismo, a antiguidade é posto, tá? Então, por isso que o senhor assume o comando aqui dentro, aqui também o mais antigo sempre assume o que tem mais tempo de serviço, em critério de desempate. Agradecer a presença de todos. Hoje, a gente inicia uma discussão em torno de um assunto e nós estávamos aqui brincando antes aqui com a deputada Luciana Carminati, que ela já atravessou o calvário dela, né? E agora começa o nosso calvário aqui em uma discussão de um plano, né? Essa proposta, ela tem esse nome complexo ali de plano de cargos, salários, carreiras, vencimentos, etc. Mas gostaria de deixar bem claro para todos os deputados aqui que a gente se trata de uma discussão que envolve somente a progressão, tá? Isso é muito importante. Não entra na discussão aqui cargos e, aliás, vencimentos não entram nessa discussão. somente a forma que vai se desenvolver dentro do campo profissional o plano de carreira de cada um desses militares, né? É um plano que ele está muito defasado mesmo, é uma discussão que não se abre há muitos e muitos anos, né? Há décadas ele segue com algumas adaptações, uma vez que foram surgindo novos cursos de aperfeiçoamento e cursos de formação dentro da própria Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, só para tranquilizar aqui a todos aqui, eu sei que parece complexo quando a gente começa a falar de vencimentos, então a gente não vai abordar esse tema. É somente mesmo, e tão somente, o plano de carreiras que nós vamos discutir nessa comissão por isso dessa proposta. Mas ela tem que levar o nome completo dela ali como se fosse uma assinatura de um nome, tá? E eu me coloco à disposição ali, à presidência ali, ou se alguém quisesse colocar à disposição do bem, ficará muito feliz, porque tanto faz para mim ocupar a posição da presidência quanto a relatoria. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra e o desejo, vamos dizer assim, né, do deputado Sargento Lima de presidir a comissão ou ser o relator. Ah, dentro da casa, se não me falha aqui a memória, sempre de quem faz a indicação da criação de uma comissão, ou ser o presidente ou o relator. É isso, né? Tem um ritual assim, né? Então, para um dos cargos, temos a inscrição do deputado Sargento Lima. Deputados, a palavra continua livre. Se algum deputado quiser se manifestar para concorrer comigo à presidência, aí também está aberto, isso é óbvio, porque tanto faz para mim, tanto a presidência quanto a relatoria. Continua livre a discussão para se houver alguém, algum deputado que deseja também ocupar um de seus cargos. Deputado Weber, deputada Luciane, deputado Frigo. Quero cumprimentá-lo, presidente e colegas deputados. Essa disputa de presidência eu não faço, não. Tem toda a legitimidade para fazê-lo. Acho que cabe bem também a sua profissão, né? Acho que entende muito do tema. E eu quero apenas colaborar no âmbito dessa comissão, como membro da comissão, colaborar no sentido de que a gente possa avançar e se fazer justiça, né? Porque eu sempre fui uma defensora da diminuição da distância entre o maior salário e o menor. Acho que pensar um mundo melhor passa por isso também. Então, quero apenas contribuir nesse sentido e estamos à disposição. Não vou pleitear relatoria porque eu ainda não me recuperei da outra comissão. Mas, se houver espaço para assumir a vice-presidência, eu me coloco à disposição. Obrigada, presidente. Então, por enquanto, nós teremos a inscrição do deputado Sargento Lima para presidente, da deputada Luciana Carminati para a relatora, vice-presidente. Vice-presidente, eu entendo que o deputado Rolay Weber... É, eu penso uma palavra, não é assim? Não, o relator, eu diria o seguinte, assim como na comissão do trabalho, o Sargento Lima é o meu vice-presidente, eu gostaria de me colocar como vice-presidente do Sargento nessa comissão. Eu acho que nós estaríamos fazendo uma troca bem legal aqui e produtiva. Então, haveremos de convencer a deputada Luciana para ser a relatora. É professora, já tem experiência. Eu estou muito machucada com a outra ainda. Mas foi positiva no fim. Mas ainda não foi, porque o resultado ainda não veio. Mas eu, de fato, quero contribuir, mas a relatoria, para mim, é difícil nesse momento, porque provavelmente o governo deve encaminhar o projeto de plano de cargos e carreira do magistério. E eu vou ter que continuar esse debate, vou ter que me envolver muito nisso. Então, eu não sou de assumir coisas para não dar conta. Então, nesse sentido, não quero fazer só para levar nome. Então, eu quero, de fato, onde eu posso contribuir mais. Mas a relatoria eu deixo à disposição, porque eu ainda tenho que responder por aquela outra pauta, que é da carreira do magistério, que não está ainda totalmente resolvida. Nós estamos comunicando que a sessão em plenário precisa ser aberta e nós estamos ao vivo, mas temos alguns minutos ainda. Há ainda essa... Como é que fizemos com... Vossa Excelência poderia ser o relator, deputado Weber? Pois então, estou suspirando aqui. A gente sabe da comissão de trabalho, da intensificação dos trabalhos neste ano, de todas as conversações com o governo, tanto na questão da descompactação da tabela, na questão dos militares, na questão da polícia civil. A gente já teve um trabalho bastante intenso. Mas é lógico, do trabalho eu nunca fugi, nunca corri. A gente aprendeu a trabalhar desde muito pequeno, entendeu? Então, é lógico, contando com a assessoria, com a equipe da casa, que também vai estar contribuindo, junto com a contribuição do presidente e dos novos companheiros, eu, então, aceito a relatoria desta comissão. Presidente. Quer dizer, o relator ali, que também me coloca a inteira disposição de Vossa Excelência também, para a gente continuar fazendo esse trabalho da melhor forma possível e da forma mais célebre possível também. Então, ficamos acordados, presidente, deputado Sargento Lima, vice-presidente, a deputada Luciane, e relator, o deputado Vornei Weber. Eleitos por unanimidade. Eu não consultei a deputada Paulinha, não estou vendo a deputada Paulinha aqui no meu... A câmera dela está desligada. Está bem. Eu acredito que... Vou franquear mais uma vez a palavra aos deputados. Deputada Paulinha, agora estou levendo. Oi, querido. Eu deixei aqui no escurinho para eu continuar trabalhando, mas estou ouvindo aqui a sessão e só estou manifestando o meu apoio. Estou de acordo, presidente. Muito obrigado, deputada Paulinha, e as escusas aí que não... Lefranquei a palavra anteriormente, porque eu não levi aqui. Está bem? Não tem problema, tudo certo, presidente. Muito bem. Beijo. Então, ficou mais uma vez, vou repetir aqui, deputado Sargento Lima, presidente, deputada Luciane, a vice, e deputado Vornei Weber, o relator. Desejar a vocês que possam fazer um bom trabalho. Também vou estar à disposição, onde nos couber de poder contribuir. E eu acho que vai ser uma comissão importante, há de se fazer realmente, dentro de todos os setores, eu acredito, do serviço público, há de ter um plano de cargos e salário, para que as pessoas possam ter realmente visão daquilo que vai acontecer, daquilo que pode acontecer, e saber como que vai ser a progressão dos seus vencimentos, enfim, a segurança que cada um pode ter. E eu deixo a palavra livre mais uma vez. Presidente, antes só quero citar aqui a presença aqui, subtenente Pavlik, presidente da Associação de Praça do Estado de Santa Catarina, sargento Aguiêras, aqui nosso parceiro, bombeiro militar, e mais de 600 pessoas que nos acompanham aí pela internet, estão atentas a esse momento. Agradecer a cada um dos deputados pela disposição. deputado relator, vou ler e ver, pode ter certeza que o senhor vai ter toda a nossa parceria para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E a gente agora dá para deixar mais ou menos acertado isso, as nossas reuniões, que sabe para terça-feira, nas 15h30, por aí, para poder ficar bom para todo mundo, que daqui a gente já sai pronto, ela é relativamente rápida, porque a próxima serão encaminhamento de ofícios, que eu vou repassar ao relator e os demais deputados também, com certeza, vão estar aí fazendo esse encaminhamento de ofícios à relatoria. Seria isso, senhor presidente, mais uma vez agradecer a todos pelo apoio. Muito obrigado. Deputado Frigo, gostaria de deixar alguma sua mensagem. Boa tarde, presidente. Eu estou substituindo o Mocelin, e hoje, na reunião da Comissão de Segurança, a deputada Paulinha foi eleita, nessa ausência, na licença do Mocelin, para substituir aqui na Comissão Mista. Então, ela convidou para eu estar acompanhando aqui hoje a comissão, e eu estou aqui à disposição também. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ficamos acordados, então, às 17h30, nas terças-feiras? 15h30. 13h30. 13h30 que a gente acelera ali. Na terça-feira é ruim, não é? Ah, porque nas terças-feiras geralmente tem almoço das bancadas, não é? Então, a gente pode julgar ali para as 5h30 da tarde, 17h30. Sim, mas a gente se conversa, a gente vai criar um grupo mesmo ali, a gente se combina ali, certinho. Fica acordado, então, que na próxima terça-feira, às 17h... É, eu ia propor que depois a gente pode combinar, porque, na verdade, quando termina a sessão, se nós todos estivermos lá, como agora é presencial, a gente pode fazer a reunião. Não precisa, não é? Pode ser. Então, ficamos acordados nesse horário, então, ao término ali da sessão. Amanhã, primeira reunião? Não, próxima terça-feira. Próxima terça-feira. Ok. Obrigado a todos, né? Agradeço.